Aí se você precisar de alguma coisa, você me avisa. Aí eu te ajudo aí, você, beleza? Se eu não conhecer por aqui, eu levo você ali pra dar uma volta, pá. Salve, salve, rapaziada. Kaique Zé pra mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo. Deixa seu like, pode crer, rapaziada. Se inscreva no canal no botão vermelho, mano. Ativa o sininho e tamo junto, rapaz. Seguinte, tamo aqui no GTA V, trazendo mais videozão de vida real pra vocês. E no videozão de hoje, rapaziada, é o seguinte, mano. Nós viemos aqui no interior aqui, mano, pra tá devolvendo a BMW, certo, rapaziada? A BMW não é mais minha, certo? Eu tive que levantar ela, colocar a suspensão original e tá devolvendo ela pro antigo dono, certo, rapaziada? E adivinha quem veio trazendo o Santanão, mano? Foi esse corno aqui, ó. Ah, você não começa a filmar assim, não, hein? Mini boi! Ó, não bate em mim, não. Que você é boi. Eu já fico bravo, já, velho. Quer sal, ô, boi? Você quer sal? É, pivete é sal aqui, ó. Pivete é sal. Ó, nem tenta. Sai, desce. Você viu que eu sou bom, né? Desce. É, rapaziada, desintoquei o Santanão, certo? Porque o bichão tava... Você dá ele pra mim já, né? Tava parado aí nas pistas. Vou pensar no seu caso, você não merece, não. Tem um dia meu aniversário aí, ó. E nada, né? Rapaziada. Entra aí, moleque. Para de reclamar e entra no carro, vai. Não vai me dar nada. Seu aniversário é só no próximo mês, Sui. Agora, agora pra aquele menor lá, né? Deu de tudo. É, né? Porque ele merecia. Ah, merecia merda nenhuma. É, tá com ciúmes? Tô nada. Tomou gaia aí, né? Só chifre. Não sei, aqui, ó. A mãe da gaia aqui, ó. O bicho é boi, hein, rapaziada? Corno. Ô, os caras não vão trampar mais, não, é? Quem? Todo dia alguém no grupo lá fala que não vai pular rápido. É, ó. Não sei não, hein? O movimento tá fraco lá. Falei pros caras... Não. Não ia essa semana. Ah, se lasque. E eu? Você que se lasca. Eu não vou pagar você. Você lava de graça os carros lá. Ah, não vai o quê? Você é meu filho, moleque. Eu te dou de tudo, rapaz. Você acha por que eu tive que devolver a BM? Não consegui pagar as parcelas, fi. Ué, e eu tenho culpa do quê? Ó, tive que passar a BM de volta. Aí eu peguei um dinheiro aí, pá. É, né? Esse dinheiro nunca chega pra mim. É? Falei, o que você quer com esse dinheiro? Você, moleque. Cala a boca, moleque. Cala a boca. Cala a boca. Cala a roupa. Que hoje você vai lavar uns carros até aguentar mais. Todo dia eu vou ficar com a mão quase caindo lá de produto e embora. Tô vendo um negocinho novo aí pra tá abrindo, certo, rapaziada? E é o seguinte, mano. Vou ter que contratar uma mina pra ficar lá no Lava Rápido lá no escritório, rapaziada. Cuidando do caixa. Eu tô boi, hein? Você é boi. Você fica quieto que você é boi. Você gosta de sal. Não falei nada. Você gosta de sal. Você tá ligado, né? É, sim. Pivete, é sal. Que local, hein, ó. Mas é, rapaziada. Vou ter que contratar uma mina. Vou colocar uma plaquinha lá na frente lá, mano. Vai saber se alguma mina passando pelo Lava Rápido se interessa. Porque eu não vou ficar muito tempo agora no Lava Rápido, rapaziada. Tô abrindo um negócio novo aí. Tá fácil pra ninguém, né? E vamos ver se vai fluir, né? É, né? Tá fácil pra ninguém, né? Vai abrir o quê? Um lanche? Não interessa. É, né? Não interessa. Um negócio aqui mesmo de sinuca, né? Pra não ir lá jogar. Não devo satisfação pra você? Lógico que deve. Aí, tá. Sorte que o Santanão é bala. É meu filhão? Ah, sou sim. É, moleque. Você é boi. Agora eu vou descansar e você fica aí cuidando de conta aí, beleza? Vai lá então descansar. Vou acompanhar você até lá, tá? Vai, salve essas escadas aí. Vou acompanhar você. Posso acompanhar meu filhão? Pode. Vou entrar ali no meu escritório. Vai lá. Entra lá. Vai. Vou acompanhando você aqui. Tá no meu rastro aí, mano. Por quê? Ah, entra aí nessa sala. É aqui que você vai apanhar, o Franco. Vai lá fora. Toma, moleque. Toma. Rapaziada. Eu pulo daqui, hein. Vai fazer aqui, mano. A plaquinha pra colocar ali fora, certo, mano? Já já eu volto com vocês aí. Quando tiver uma coisinha bacana aqui pra gravar. Já já eu vou ali buscar uns carros pra esse moleque lavar. Porque ele tá muito vagabundo, mano. Faz nada da vida. Só reclama. Você quer bater em quem? Reclama e brigo. Todo mundo briga. Você briga com quem? Qualquer um que é louco aí. Só se for com o seu chifre. Qualquer um que quiser apanhar. Sai daí. Sai daí que você é boi, né? Lutador não. É. É isso, rapaziada. Já já eu volto. Aí, rapaziada. Voltamos o videozão, certo? Daquele naipão. E chegou uns carrinhos aí pra tá lavando, mano. E é o seguinte... Ô, desce aí, mano. Ó, trabalha quieta aí. Que eu não quero... Olha o trabalho aqui. Que eu não quero ouvir latido, não, aí embaixo. Não quero ouvir latido, não. Ficou cansado já. Desce aqui e ajuda eu. Eu pago você pra isso. Cala a boca. Sozinho eu trabalho aqui. Cala a boca. Cala a boca. E o rapaziada, como eu mando aqui? Tem que mandar cala a boca. É, eu não falei não, rapaz. Cala a boca aí, moleque. Para de resmungar aí. É o seguinte, rapaziada. Vou vender... Nossa, vou vender a BMzona. Vendi a BMzona também pra tá abrindo um negócio novo aí. Tá investindo. Olha lá, trocando ideia com a mina. Olha lá, rapaziada, o Vitinho. É tudo meu, peraí. Ah, tudo meu. Olha lá, você pagando. Tá falando ali do serviço, ali da plaquinha, ó. Tudo seu? É, ô. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Já tá uma bicuda, vai apanhar na frente dela. Mesmo se ela não... Se ela não cobrir os requisitos aí, contrata ela aí, mano. Pelo menos um pouco. Pra quê? Vou tentar conversar com ela aí. Olha a idade dela, filha. Você tem quantos anos? Você tem 13, você vai fazer 14, ela deve ter uns 16. Calma, calma, meu coração, filho. É, tá, vai, tá. Vou pensar, vou pensar no seu caso. Olha que gatinha. Já corta o caminho aqui, ó. Sou louco. Parece que ela é otaku. Ixi, mas é bonita, dona danada. Opa, boa tarde aí, moço. Oi, moço, tudo bom? Bom. Você quer o dono daqui? Sim, eu mesmo. Eu vi a plaquinha aqui do serviço e estava precisando do Jogo Aprendiz? Aham. A gente vai ficar no escritório ali. É, eu nunca trabalhei, sabe? Vai ser mais de mexer no computador, mexer com Excel. Sim, sim. Eu ficava brincando com o pai, tinha lá no computador da minha mãe. Ah, certo, então. Ah, mano. Contrata a Rita aí, por favor. Cala a boca. Cala a boca. Não estou falando com você? Tá bom. Desculpa aí, tal, moço. Mas é o seguinte, ó. Não é carteira assinada, não. Só na palavra. Só na palavra. Toda semana eu te pago, todo final de semana eu te pago, beleza? Aí o trampo vai ser das oito. Você estuda de noite, né? Estuda à noite, estuda à noite. Mas tá... Então das oito às quatro, pode ser? Tudo bem, tudo bem. Aí o dia que você precisa sair mais cedo, você fala, tudo certinho. Aí você começa segunda-feira? Segunda-feira, segunda-feira, você aparece aí. Tudo bem, tudo bem. Segunda-feira, oito horas está aqui, tá? Aham. É isso, obrigado. Eu vou vir abrir aí. Até segunda, hein? Você vem comigo já, se você quiser. Beleza? Ou você passa o contato aí, popô, no grupo lá, deslava rápido. Tudo bem. Eu comando aqui. Que moleque desenrolar, rapaz. Aí eu fico todo dia aqui, ó. Aí se você precisar de alguma coisa, você me avisa. Eu te ajudo aí, você, beleza? Se eu conhecer por aqui, eu levo você ali pra dar uma volta, pá. Aí você me passa o número lá, pra eu pôr no grupo lá, depois. Te passa, te passa. Beleza? Não, não, depois você passa. Agora eu tenho que trabalhar ali, né? Porque eu sou escravo aqui. Aí depois você me passa. Você é escravo ou o quê, moleque? Não, não. Você é escravo, tá de brincadeira aí? Eu tava só olhando aí, né? Conversa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Um beijo aí, pela sombra só tá quente. Ô, moleque, você é muito pra frente, cuzão. Não, fui boi, agora eu não vou perdoar ninguém. Você é boi. Aqui, ó. Só pá, pá. Agora vai pegar todas, você fala. Claro, todas que quiser. Mas aí, ela é... Mas, mano, não sei se ela vai crescer não, hein? Ixi, que eu... Você é forgada, hein, mano. Quer ficar botando as coisas aí. Porque ela é... A idade dela não bate com a sua. Pra que ela veja em cima da Tiger, filho? É, né? É isso. Tá chamada a vida de interesseira já, filantra? Não, porque daí eu fico mais bonito, né? Você sabe. Vai trabalhar. O que você quer que desce? Desce e vai trabalhar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai. É isso, rapaziada. Vou resolver alguns BOzinhos aqui. Que tá pra finalizar, certo? Já já não vai levar os carros desses clientes aí. E é marcha, meus parceiros. Aí, rapaziada. É o seguinte. Vamos levar o carro do cliente. Ó, vai devagar com o meu carro, moleque. Abaixa os vidros aí. Vai. Enquanto você não tá dirigindo, você fica quieto e aprecia só, beleza? Não, 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 não. Mano. Não vem tomar o carro, não. Vai devagar com o meu carro, mano. Vamos levar essa caminhonete aqui do cliente ali. Certo, rapaziada? Infelizmente só tá eu, Vitinho, aqui. Sapato. Mano, esse moleque tá só me enrolando, só. Não vem mais trabalhar. Tá foda, hein, rapaziada. Ó, quase bate. Meu Deus do céu, mano. Isso. Ó, parceiro ali do celular. Bate, 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 meu carro que você vai ver que eu maço a cara, moleque. Você que tá pedindo pra bater. É? Sorte, rapaziada, que o da caminhonete aqui perto, mano. Só deixar na frente da casa dele, depois ele manda o pix. É aqui, ó. Deixar aqui, ó. Olha, não dá uma entrada dessa, não. Fica. Olha. Mano, não sei como essa caminhonete cabe dentro dessa garagem, mas acho que cabe, hein, rapaziada. Deixa aí. Ele disse que era só deixar a chave aí, tudo certinho. Vamos, moleque. Vamos, vamos, vamos embora. É isso, rapaziada. Acho que eu vou tá encerrando o videozão por aqui, certo? O que vocês acham, mano, de eu tá contratando a mina lá? Sei não, hein? Tem que tá vendo certinho essa parada aí. Comenta aí, por favor. Não. Quero conhecer. Tem que tá vendo certinho, rapaziada. Mas é, vou encerrar o videozão por aqui. Passa no canal da rapaziada que ajudou no vídeo que vai tá na descrição. E é nóis, meus parceiros. Tamo junto. Tchau.